Eu Me Acabava Me Apaixonei por uma gringa Essa menina era a coisa mais linda Na minha cama ela deu show Todo dia era uma surra de língua Ela foi embora mas deixou sua marquinha Eu Me Acabava no seu corpo nu Ela gritava em nome mona mu Era mistura de língua na cama Lá minha boca te ama, te ama Eu Me Acabava no seu corpo nu Ela gritava em nome mona mu Era uma mistura de língua na cama Lá minha boca te ama, te ama Me Apaixonei por uma gringa Essa menina era a coisa mais linda Na minha cama ela deu show Todo dia era uma surra de língua Ela foi embora mas deixou sua marquinha na calcinha Eu Me Acabava no seu corpo nu Eu Me Acabava no seu corpo nu Ela gritava em nome mona mu Era uma mistura de língua na cama Era uma mistura de língua na cama Lá minha boca te ama, te ama Eu Me Acabava no seu corpo nu Eu Me Acabava no seu corpo nu Ela gritava em nome mona mu Era uma mistura de língua na cama Lá minha boca te ama, te ama Em nome mona mu Um, 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 uh, um, 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 uh, um, 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 um